Nenhum cantos, perdão-me, da minha chamada, se vem a sua volta. Nenhum cantar-me, a minha chamada, a minha chamada, a minha chamada, se vem a sua volta. Nenhum cantar-me, a minha chamada, se vem a sua volta. Nenhum cantar-me, a minha chamada, a minha chamada, se vem a sua volta. A gente só tem que a risco, com a gente morre em ti. A gente só ciente, da ver a luz do que não é da ciúdo, Amém. Amém.